Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tá tudo certinho por aí? E olha só, quem é que nós vamos usar no nosso vídeo de hoje? Gente, como vocês estão vendo, olha, temos aqui três grandes ingredientes maravilhosos para acelerar aí o crescimento do seu cabelo e também, além de acelerar o crescimento do cabelo, vai parar com a queda. Stop com a queda. Se você está com problema de queda capilar, essa hidratação é perfeita para você. Fora esses ingredientes aqui, que é o tônico para fortalecimento do cabelo, tônico de alho, o óleo de rícino bastante conhecido também por fortalecer e auxiliar na queda e no crescimento e o óleo de babosa também, quem nunca ouviu falar que é babosa, passa babosa no cabelo, que cresce o cabelo, que para a queda. E temos aqui também, gente, essa máscara da Scala, é uma das minhas queridinhas, né? Eu já falei isso aqui para vocês e não é publi, tá? Bem que poderia ser, mas não é. E é de tangerina e gengibre, ela ativa o crescimento, deixa os fios mais soltos e as pontas ficam super hidratadas. Ela é uma máscara dessas baratinhas maravilhosas. Eu gosto sempre de trazer máscaras assim, ó, baratinhas aqui para vocês, para vocês terem uma opção baratinha de hidratação, tá? Vamos lá, vamos começar com a nossa receita. O que nós vamos fazer? Aqui eu tenho um recipiente, nesse recipiente eu vou colocar a quantidade que eu acho que dá para passar no meu cabelo, tá? Seu cabelo for maior, se você acha que dá mais, então você acrescenta mais, ó. Aqui eu tenho duas colheres de máscara de hidratação. Essa quantidade é suficiente para passar no meu cabelo. Tônico de alho, gente, nossa, aqui tem um cheiro bem forte, né? Vamos usar pouquinho, a gente não vai usar muito. Tá vendo essa colherzinha? Ela é aquela pequenininha de sobremesa. Eu vou usar, ó, 10 gotinhas, 10 gotinhas, tá bom? Já é o suficiente para a nossa receita. E aqui eu tenho o óleo de babosa, o óleo de babosa. Se você tiver a babosa mesmo, então você usa a polpa lá da babosa, tá? Eu falo a babosa mesmo, como se isso aqui não fosse feito de babosa, né? Mas eu estou me referindo a ela in natura, tá bom, gente? Aí nós vamos fazer o que, ó? Usar essa colherzinha de sobremesa e acrescentar uma colher de sobremesa do nosso óleo de babosa. Aqui, ó, óleo de rícino, eu não tenho óleo de rícino, tem outro que eu posso substituir? O óleo de coco, ele é maravilhoso e um ótimo substituto, tá? Caso você não tenha esse aqui. Uma única colherzinha também é o que nós vamos usar na nossa receita. Feito isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos misturar. Enquanto isso, se você não deixou um joinha nesse vídeo, já deixa um joinha no vídeo, aproveita, se inscreve no canal se você é novo por aqui e comenta se você está chegando agora. Sou muito curiosa, eu gosto de saber quem está chegando, eu gosto de desejar boas-vindas para quem está chegando. Então, comente aí embaixo. Quero deixar um coraçãozinho e te desejar boas-vindas, tá bom? Olha só, vai misturar. Se você quiser usar com uma máscara de nutrição, é perfeita, fique à vontade, tá bom? Eu estou usando essa daqui porque, como ela tem ação aí que ativa o crescimento, Então, vamos unir logo tudo, né? E juntar logo tudo que é bom para crescer o cabelo, para ficar aí uma máscara, uma misturinha potente. Pronto, gente, eu misturei tudo aqui. Olha só. Misturado, aí você vai aplicar no seu cabelo já lavado, tá bom? Já lavado, aí você seca um pouquinho para ele tirar todo aquele excesso de água e aí você vai aplicar essa máscara aqui. Deja por 20 minutos, 15, certo? Ou o tempo da sua máscara aí que você tem aí, tá? No potezinho. Essas aqui da Scala, gente, elas têm... O tempo de ficar no cabelo é bem pouquinho, tá? Eu sempre passo. Eu sempre passo porque eu acho bem pouco. Mas faz de acordo aí com o que o rótulo, a embalagem aí da sua máscara pede. Depois, põe aí uma sacolinha, passou aí uns 20 minutos, você vai lavar. Isso aqui deixa o cabelo bem hidratado, deixa o cabelo macio, fica maravilhoso, sem contar aí no crescimento. Faz essa máscara uma vez por semana, faz essa receita uma vez por semana que você vai ver. Teu cabelo vai crescer, vai parar a queda, vai, ó, ajudar bastante. E esse foi o vídeo, meus amores. Se você gostou, não esquece de deixar o joinha, tá bom? Deixe um joinha e também se inscreva aí no nosso canal. Aqui a gente tem conteúdos assim, ó, todos os dias. Preparado com muito carinho, com muito amor pra você. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.